No vídeo de hoje eu vou estar te passando uma dica de um site onde ele te paga em dólar. Se você está pensando que é mais um vídeo sobre indicação, onde você vai ter que pregar o seu link e indicar outras pessoas para você ganhar dinheiro e ser chato com as pessoas, já pode ficar despreocupado, pois esse site ele te paga por você transcrever áudios. Ele te paga em média, a gente convertendo, em média 150 reais a hora trabalhada. E para quem ficar até o final desse vídeo eu vou te dar tudo mastigado como você fazer essa transcrição mesmo que você não saiba falar inglês ou você não saiba ler inglês ou que você tenha um mínimo conhecimento de inglês. Eu vou estar te passando uma ferramenta que você já tem disponível para você do Google onde você vai poder transcrever esse áudio. Isso, o Google, o seu próprio computador, ele vai ouvir o áudio para você e ele vai transcrever para você de forma automática. Ok? Então fica até o final desse vídeo que eu vou dar tudo mastigado para você. Então vamos lá para o vídeo, eu vou ser curto e objetivo. O primeiro passo é você digitar aqui no Google esse site aqui chamado Scrib. Você clicar nesse primeiro link aqui. Ele vai abrir essa página aqui, ele está em inglês, você vai traduzir. Aqui o meu já está automaticamente traduzindo. Ele vem com alguns errinhos aqui, isso é normal por conta dessa configuração aqui que está nesse site. Mas isso aí não é prejudicial para você. Você vai se inscrever aqui, você vai clicar aqui em se inscrever. E aqui vão te dar essas duas opções de você mandar um vídeo e você transcrever áudios. Ok? Você vai clicar nessa opção que é o que a gente vai estar explicando para você, que é transcrever os áudios. Ok? Clicando você já vai cair nessa página aqui. Aqui ele já te dá umas informações bem importantes. Aqui ele fala que é um trabalho domiciliar, onde você trabalha conforme a sua conveniência. O que ele quer dizer com isso? Que você não tem um tempo estipulado para você estar fazendo aquele serviço. Entendeu? Você faz o seu horário para você estar fazendo aquele serviço e estar entregando aquele serviço com êxito. Aqui ele já te informa que o pagamento você é pago entre 5 a 25 dólares a cada uma hora de áudio transcrita. Você vai acumulando ali os áudios. Você transcrevi um áudio de 10 minutos, de 9 minutos, outro de 5, outro de 7. Enfim. Somando tudo, deu uma hora, deu 60 minutos. Ok. Você é pago entre 5 a 25 dólares. Ok? A hora trabalhada. E como eu disse, ficando aqui nesse vídeo, você vai entender e você vai aprender como o seu computador faz todo esse trabalho para você. O seu computador vai ouvir o áudio e ele vai transcrever para você de forma automática. Ok? Então, conforme o seu trabalho aqui nesse site, você tem algumas promoções. Você é promovido, tá? A revisor, enfim. Então você tem algumas promoções aqui nesse site conforme o seu desempenho. Ok? Aqui também ele informa para a gente que os arquivos não são selecionados por eles. Ok? Não são arquivos aleatórios. Você, eles vão te dar uma disponibilidade de arquivos e você vai escolher qual tipo de arquivo que você vai transcrever. Ok? Aqui também ele dá outra informação que você é pago a cada 3 horas de trabalho concluída. Você é pago 5 dólares a mais. Entendeu? Com o dólar hoje, se a gente for verificar o dólar hoje aqui, colocando ele a... O dólar hoje aqui, no caso, ele está a 5,37. No caso, 25 dólares, 25 dólares, é quase 140 reais. Ok? Quase 140 reais. E você... Vamos botar aqui 3 vezes, né? Dá 75. 3 vezes aqui. 3 vezes dá 75, né? A cada 3 horas de áudio concluído. Então, com o método que eu vou estar te passando aqui, você vai conseguir fazer isso aqui 3 horas, transcrever no áudio tranquilamente no conforto da sua casa, tá? Isso dá, em média, 4,02 e 50 centavos, tá? Em real aqui. Isso no dólar de hoje. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aí. O dólar pode estar maior. Pode estar menor. Mas, enfim, a gente está ganhando em dólar. É muito mais do que a gente está trabalhando no CLT. E a gente acrescentando mais 5 dólares, né? Porque a cada 3 dólares... A cada 3 horas de trabalho concluída, ele nos informa que... Perdão. Ele nos informa que a gente é remunerado com 5 dólares a mais. Então, isso aqui dá 80 dólares. 80 dólares dá quase 100... Dá quase 400, perdão. Dá quase 430 reais, tá? Imagina você fazendo isso aí por dia. Com o que eu vou estar te passando aqui, você vai fazer isso tranquilamente por dia, ok? Então, vamos voltar aqui. Tem outras informações aqui importantes, mas depois eu vou comentar com vocês. Se vocês depois quiserem dar uma leitura aqui e tudo mais com calma. Aqui nessa página aqui, ele vai estar te passando que você vai ter que fazer um teste, tá? Para você estar fazendo a transcrição dos áudios. Mas só que eu tenho duas ótimas notícias para você. Cara, é muito raro algumas pessoas, tipo, ser reprovado nesse teste aqui, ok? Porém, ele vai te dar... Você tem 10 chances. Ele vai te dar 10 chances para você ser aprovado aqui como transcritor desse site, tá? Eu já logo vou te adiantando que esse site aqui é um dos melhores sites do mundo, tá? Considerando um dos melhores sites do mundo para transcrição de áudio e que paga muito bem para os seus colaboradores, tá? Que no caso é você. Então, é... E outra segunda boa notícia é que, apesar de você estar fazendo um teste, você vai ser remunerado. Você está entendendo? Então é impossível você não ganhar dinheiro com esse site. Apesar de você estar fazendo um teste, ainda assim você vai ser remunerado por estar fazendo esse teste, ok? Então vamos lá, galera. É, se você descer aqui mais um pouquinho aqui, tem algumas informações e tal. Se você descer mais um pouquinho aqui, eles nos informam, esse site aqui nos informa, que você tem, você, tipo, a probabilidade, né, mensal aí de você estar ganhando entre 200, A média, né, no caso mensal, você está ganhando entre 200, 200, perdão, entre 200 e 300 dólares, tá? Por mês, tá? A gente sabe que a gente consegue fazer muito mais do que isso, tá? Ok? É... É... Trabalhando direitinho e tudo mais. Voltando aqui em cima aqui, você vai estar clicando aqui em Aplique Agora. Você vai ser redirecionado para essa página aqui e aqui você vai ter que fazer uma conta Paypal, tá? Quem não sabe ainda, ou você não tem uma conta Paypal, é muito simples, você está entrando ali no Paypal e você está fazendo sua conta, tá? Você colocando seus dados ali e tudo mais e você fazendo sua conta. Quem consegue fazer um cadastro aí no Facebook, isso é muito simples, então, para você fazer um cadastro aqui no Paypal, tá ok? Mas se você quiser um vídeo eu explicando, tintinho por tintinho, você fazendo um cadastro aqui no Paypal, deixa aqui nos comentários que o próximo vídeo eu faço para você, ok? Chegando aqui na página, você vai vir aqui em Ferramentas, Digitação por Voz, vai aparecer essa janelinha aqui. Então, quando eu clicar aqui, como está em português aqui, eu vou estar falando em português, ele vai estar transcrevendo tudo o que eu estiver falando, preste atenção. Olá pessoal, então, esse vídeo aqui de hoje você vai estar aprendendo como você ganhar dinheiro transcrevendo áudios em um site fantástico que eu vou mostrar para vocês. Percebou só? Ele gravou tudo, transcreveu no caso, tudo o que eu estava falando. Certo que tem alguns errinhos aqui de variações linguísticas que você vai ter que ir consertando muitos áudios que você vai receber, você vai vir em alguns errinhos como este, né? E você tem que ir consertando, ok? Então, para transcrever, no caso, o inglês aqui, vamos fazer um teste aqui, tá? Você vai vir aqui e colocar em inglês americano. Você vai descer, né? Aqui você vai descendo. Você vai encontrar aqui em inglês americano aqui. E para você trazer, eu fiz um testezinho aqui, tá? No Google Tradutor. Para você ver como é que é. Preste atenção. Percebeu só? Então, foi uma coisa bem simples aqui que eu escrevi, tá? Ali em português, no caso, em inglês, né? Escrevi bem simples ali para você ver que funciona de fato, tá? Tipo, você está ali, você deixa o seu notebook lá dentro do quarto, lá quietinho, lá, sabe? Ele ouvindo da sua própria caixinha ali de som. No caso, eu botei o microfone aqui, que eu estou com o microfone de lapela. Eu botei ali na caixinha ali. No caso, a minha caixinha está com um defeito, assim, um lado, entendeu? Então, pode ter dado alguma interferência. Mas só que, você colocando ali o seu notebook ali e tal, botando no máximo ali, ele vai falando e vai ouvindo o seu, o áudio que está indo ali. No caso, o áudio que você vai receber lá no site, ele vai vindo transcrevendo para você, tá ok? Isso aqui só foi um teste, tá? Para você perceber que, de fato, funciona de forma automática que você pode fazer isso aí. Depois que você, é, é, você transcrever e tudo mais, você vai ver que o teu arquivo, você vai salvar, tá ok? Você vai salvar o teu arquivo e você vai enviar, o documento, você vai enviar lá no site, ok? Então, se você quer saber mais dicas como essa, tá? De como você trabalhar de forma inteligente, você saber outros sites, de outras formas de trabalhar, tá? Não só tem esse, tem muito mais outros sites que você pode estar trabalhando, se cadastrando. E você trabalhar de forma inteligente, mesmo que você não saiba falar inglês, mesmo que você não saiba escrever inglês ou, sei lá, outros dialetos. Então, esses truquezinhos, eu aprendi nesse produto que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Nesse primeiro link, você assistir a aula lá, você vai assistir o depoimento dos alunos. É bem baratinho, tá? Ele tá em promoção, no caso, eu não sei se ainda vai estar em R$39, tá? Bem baratinho, que você vai estar aprendendo muita coisa. Você percebeu isso aqui? É só uma, uma de milhares de outras dicas que tem, e outros sites que tem, de você poder trabalhar de forma remota, tá? E que te pagam de verdade. Tem muito, muito, muito material por aí pela internet, porém, você, é, são sites que, cara, não dá pra confiar em sites. Sites que não estão pagando, sites que são atrasados, não estão pagando muito bem, tá? Você faz um trabalho do caramba, tá? Desculpa a expressão, mas você faz um trabalho do caramba e você recebe muito pouco, ok? Então, pra você saber quais sites corretos e a forma que você aprender a executar aquela função e ser aprovado ali, eu deixei o material completo aqui em abaixo, no primeiro link dessa descrição, ok? Gostou dessa dica? Então, se inscreva no canal pra você ficar sempre por dentro dessas novidades. Eu vou estar trazendo sempre novidades aqui, que eu trago lá de fora, do que a galera tá fazendo lá fora. Eu vou estar entregando aqui pra vocês, tá? De primeira mão pra vocês aqui. Então, cara, se inscreva nesse canal, tá? Curte esse vídeo, compartilha, sabe, com aquela pessoa que precisa, aquela, poxa, aquela amiga, aquele amigo que precisa, é, saber dessa dica também, tá ok? Porque aquilo que a gente compartilha se multiplica, certo? Se foi ótimo pra você, pode ser pra alguém, ok? Então, é isso aí, galera. Se inscreva no canal, muito obrigado por ter assistido aqui e tamo junto. Se inscreva no canal, muito obrigado.